Bom, hoje dia 18 de novembro, hoje é o dia do conselheiro tutelar Uma peça importante na sociedade, aqui no município de Rolim de Moura tem os conselheiros tutelares E hoje a gente vai conversar um pouco com a Elza Aparecida, que é conselheira tutelar Que vai falar um pouco mais de quando surgiu o conselho, porque surgiu realmente o conselheiro tutelar O dia do conselheiro tutelar é celebrado no dia 18 de novembro A data foi instituída pela lei do número 11.622, no dia 19 de dezembro de 2007 A função do conselheiro tutelar foi criada em julho de 1990, juntamente com o ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente O conselheiro tutelar, ele zela e cuida pelos direitos das crianças quando eles são violados Elza, hoje no município de Rolim de Moura, vocês já desempenham, trabalham há muito tempo E como que tem sido para vocês esse trabalho no dia a dia, para levar essa resposta para a sociedade? É, o nosso trabalho é um trabalho árduo, né? E dentro das nossas atribuições e competências a gente procura atender a população Então temos um celular do plantão, que é o 98411 4374, que qualquer hora e momento que a população ligar Nós estamos atendendo sim, qualquer denúncia, violação de direitos, se tratando de maus tratos, situações de risco, vulnerabilidade social Pode estar fazendo a denúncia, ligando, é sigilo, a pessoa não é identificada e o conselheiro tutelar está indo fazer o atendimento Hoje vocês são em quantos aqui em Rolim de Moura? Nós somos em cinco conselheiros tutelares Atualmente temos o conselheiro Everaldo, Claudinei, eu, Elza, conhecida como Elzinha, conselheira Zélia e a conselheira Silvana No momento está de atestado, fez uma cirurgia Somos cinco conselheiros que trabalhamos em formas de plantão, para atender a população Agora Elza, como é que tem sido a contribuição da população com vocês? Porque não depende só de vocês, se a população também não fizer o papel dela de denunciar, enfim, de procurar vocês também Não tem como vocês trabalhar Aí fica difícil, porque o conselho tutelar, ele trabalha em cima de denúncias Então, e a população não tem que ter medo e nem receio, porque em momento algum vai ser identificado Muitas vezes as pessoas até dizem assim, ah, mas tal lugar está acontecendo tal coisa Conselho tutelar não vai lá, porque não faz isso, não faz aquilo Mas a gente trabalha em cima de denúncias Se a população não contribuir e não ajudar, até porque o estatuto diz que é dever de todos Zelar pela dignidade da criança e do adolescente Qual que é a mensagem que você deixa para os seus companheiros e para os demais Que não são de Rolim de Moura, mas cada município tem o seu conselheiro Eu deixo aqui a minha mensagem de gratidão Parabenizá-los, os conselheiros tutelar do nosso país, né? Por essa árdua missão e dizer que para nós é um prazer, uma alegria saber que somos escolhidos pela população Para representar a criança ou adolescente, lutar pelos direitos e deveres deles quando são violados Então a todos os conselheiros tutelares, parabéns E que continue nessa luta e nessa missão que a população nos escolheu Somos cinco conselheiros encarregados por isso No dia 16 de novembro, foi realizada uma moção de aplauso aos conselheiros tutelares Em alusão à data de hoje, 18 de novembro, que se comemora o dia do conselheiro tutelar Uma data de suma importância a esses anjos Essa data do dia 18 de novembro, ela reforça a importância do conselheiro tutelar Em proteção da criança e do adolescente, que estão sendo violados ou que estão em vulnerabilidades E assim, proporcionando uma efetiva defesa dos direitos e garantias fundamentais Dos cidadões e cidadãs do nosso futuro